Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. A fortaleza é uma jornada diária. Onde a santidade é uma jornada diária. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje dia 30 de setembro celebra a igreja a vida desse grande santo, São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Piacenza, na atual Emília-Romanha, região da Itália, Santo Antonino, mártir. Data da morte no ano 303. Em Soleure, no território dos Elvésios, na atual Suíça, os santos Urso e Vítor, mártires, que, segundo a tradição, pertenceram à Legião Tebana. Data da morte no ano 320. Na Armênia, São Gregório Iluminador, bispo, que, depois de ter realizado grandes trabalhos, se retirou numa caverna junto à confluência dos dois ramos do rio Eufrates e aí descansou em paz. É considerado o apóstolo dos armenos. Data da morte no ano 326. Em Marcélia, na Provença, atualmente na França, Santa Eusébia, virgem, que desde a juventude até a velhice foi sempre fiel serva de Deus. Data da morte no ano 497. Em Cantuária, na Inglaterra, Santo Honório, bispo, que era monge romano quando o Papa Gregório Magno enviou como companheiro de Santo Agostinho para evangelizar a Inglaterra, a quem sucedeu nesta sede episcopal. Data da morte no ano 653. Em Nusco, na Irpínia, hoje na Campânia, região da Itália, Santo Amado, bispo. Data da morte no ano 1093. Em Roma, São Simão, monge, anteriormente conde de Crepe, na França, que, renunciando à pátria, ao matrimônio e a tudo, escolheu a vida monástica e depois a vida eremítica nos montes do Jura, chamado muitas vezes intervir como legado de paz para promover a conciliação entre os príncipes, morreu em Roma e foi sepultado na Basílica de São Pedro. Data da morte no ano 1082. Em Dai, na França, Santo Ismidão, bispo, que, movido pelo seu grande amor aos lugares santos, fez por duas vezes a piedosa peregrinação a Jerusalém. Data da morte Data da morte no ano 1115. Em Pêsaro, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, a Beata Felícia Meda, abadeça da Ordem das Clarissas. Data da morte no ano 1444. Em Roma, São Francisco de Borja, presbítero, que, depois da morte da esposa, de quem teve oito filhos, entrou na companhia de Jesus, abdicando das honras do mundo e das dignidades eclesiásticas, foi eleito Superior-Geral da Ordem, sendo memorável pela sua austeridade de vida e espírito de oração. Data da morte no ano 1572. Num barco-prisão ancorado ao Largo de Rochefort, no litoral da França, o Beato João Nicolau Cordir, presbítero e mártir, que, depois da extinção da Companhia de Jesus, continuou a exercer o ministério sacerdotal na região de Verdun, até que, durante a Revolução Francesa, pela sua condição de sacerdote foi encarcerado na sorte da galera, morrendo de enfermidade e inanição. Data da morte no ano 1794. Em Lanzo, localidade próxima de Turim, na Itália, o Beato Frederico Albert, presbítero, que era parocui, para socorrer os indigentes, fundou a Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo da Imaculada Conceição. Data da morte no ano 1876. Em Lisieux, na França, o dia natal de Santa Teresa do Menino Jesus, cuja memória se celebra no dia seguinte. Data da morte no ano 1897. São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. Sofrônio Eusébio Jerônimo é o nome completo de São Jerônimo. Nasceu em Estridão, atual Croácia. Não se sabe a data exata do seu nascimento, estima-se que seja por volta de 347. De família cristã e rica, São Jerônimo recebeu uma sólida educação e, ajudado pelos seus pais, completou os estudos em Roma. Ali, deu-se a vida mundana, deixando-se levar pelos prazeres. Porém, logo se arrependeu, recebeu o batismo e seguiu a vida contemplativa. Vida Jerônimo estudou por toda a vida, viajando a Europa ao Oriente com sua Biblioteca dos Clássicos Antigos, nos quais era formado e graduado doutor. Passando pela França, conheceu um monastério e decidiu retirar-se para vivenciar a experiência espiritual. Uma de suas características era o gosto pelas entregas radicais. Ficou muitos anos, no deserto da Síria, praticando rigorosos jejuns e penitências, que quase o levaram à morte. Em 375, depois de uma doença, Jerônimo passou ao estudo da Bíblia com renovada paixão. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino, na Antioquia, em 379. Mas Jerônimo não tinha vocação pastoral e decidiu que seria um monge dedicado à reflexão, ao estudo e divulgação do cristianismo. Primeira tradução da Bíblia para o latim. Chamado pelo Papa. Voltou para Roma em 382, chamado pelo Papa Damaso, para ser seu secretário particular. Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia, do grego e do hebraico, para o latim. Nesse trabalho, dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e tornou-se oficial no concílio de Trento. Suas obras. Romano de formação, Jerônimo era um enciclopédico. Sua obra literária revelou o filósofo, o retórico, o gramático, o dialético, capaz de escrever e pensar em latim, em grego, em hebraico, escritor de estilo rico, puro e eloquente ao mesmo tempo. Dono de personalidade e temperamento fortíssimo, sua passagem despertava polêmicas ou entusiasmos. Retirada para Belém Devido a certas intrigas do meio romano, retirou-se para Belém, onde viveu como um monge, continuando seus estudos e trabalhos bíblicos. Para não ser esquecido, reaparecia, de vez em quando, com um novo livro. Suas violências verbais não perdoavam ninguém. Teve palavras duras para Ambrósio, Basílio e para com o próprio Agostinho. Mas sempre amenizava as intemperanças do seu caráter para que prevalecesse o direito espiritual. Dedicação à Palavra de Deus Páscoa São Jerônimo passou o resto da sua vida em Belém, onde sempre se dedicou à Palavra de Deus, à defesa da fé, ao ensino da cultura clássica e cristã e ao acolhimento dos peregrinos. Faleceu em sua cela, nas proximidades da Gruta da Natividade, em 30 de setembro, provavelmente no ano 420. Contribuição póstuma Este santo homem, impetuoso e, muitas vezes, polêmico e divergente, era odiado, mas também muito querido. Não era fácil dialogar com ele, porém deu uma contribuição ao cristianismo, com seu testemunho de vida e seus numerosos escritos. Com efeito, deve-se a ele a primeira tradução da Bíblia para o latim, chamada Vulgata, traduziu os Evangelhos do Grego e o Antigo Testamento do Hebraico, ainda hoje, a Vulgata, embora revisada, é o texto oficial da Igreja de Língua Latina. Minha oração Grande tradutor e divulgador da Palavra de Deus, foste tão íntimo das Escrituras e nos ensinaste esse belo caminho para a união com Cristo. Dá-nos amor à Palavra, dedicação em lê-la, rezá-la e meditá-la como tu mesmo tiveste. Amém. São Jerônimo, rogai por nós.